Fala, rapaziada! Estamos aqui no Corpo Internacional, no estande da Invictus, apoiador incondicional do operador brasileiro. Rapaziada, vamos lá apresentar aqui agora o IFAC. O que seria o IFAC? Seria o Individual First Eye Kit, né? É o kit de primeiros socorros do operador, vocacionado para atividade pré-scalar em combate, aquela que o operador desenvolve dentro ainda do cenário, né? Em que ele de confronto armado. A característica principal do kit é você ter um kit compacto, né? É rígido, forte, resistente aos intempéries que o terreno vai te propor. Então não adianta você pegar uma sacola, um paninho, uma bolsinha simples e colocar no teu colete que ele vai funcionar. Ele não vai. Precisa-se ter um equipamento de gordura, material resistente, que resista a atrito, resista a salavancos, água, isso tudo para você ter esse acondicionamento do seu equipamento dentro. E além de tudo, não basta ele ser somente resistente. Ele precisa ter mecanismos de rejeção, de retirada rápida e recolocação rápida também. Como exemplo, nós temos esse corte aqui da Invictus, em que você tem a fixação dele feita aqui atrás, né? Com um sistema mule e a placa de gel, que você consegue retirar do colete de maneira rápida, né? E voltar também bem rápido para efetuar o transporte futuro dessa vítima ou desse operador. Temos aqui o outro também, menos coisa, sistema mule, portas laterais para carregar mais um planiquete. E temos esse daqui, que ele é destinado ali aos cintos de guarnição. Então você coloca o teu cintos de guarnição lá atrás, na frente, ao lado, o que seja. E quando você precisa, apenas com uma mão. E lembrar que ele tem que ser sinalizado com uma cruz vermelha ou simbologia que distorce a configuração do colete. Para você bater o olho e identificar que é um kit de primeiro socorro, tá? Lembra falar, a gente vai estar operando em baixa visibilidade, em condições não adequadas visuais. Ok, esse daqui a gente com uma mão apenas consegue, ó, sacar ele. Ele é preso a velcros, aqui na parte do exterior, né? Ele é fixo, ele não sai de facilidade. Quando você bota a mão no cinto e puxa, ele vem vindo. Ele tem uma manta interna de fixação de todos os elementos aqui, componentes do kit, em que se abre e se expõe para você, de maneira prática, você sacar e atender a si mesmo ou a outros. Ok? Agora vamos falar da configuração do kit. Mas antes de falar da configuração do kit, eu queria mostrar esse equipamento que hoje vem trazendo uma revolução para o treinamento da PH em combate. São os simuladores, né? Os simuladores de hemorragia que nós não tínhamos antigamente. E depois da descoberta de um brasileiro, né? Aqui no Brasil, se tornou muito mais acessível para a gente esses simuladores e a sua fabricação, já que trazer eles no exterior era muito difícil. É muito caro. Então hoje nós já dispomos no Brasil já de simuladores de silicone ou de elastômero, como é esse daqui, com a resistência dobrada. Esse simulador, ele vem conectado a uma bomba, né? Que é essa bomba aqui, ó. É aquele lá que tem aquelas bombas de barro, de motor de barro. Uma mangueira que você deposita dentro do reservatório de sangue fictício, tá? Específico, esse simulador não pode ser qualquer sangue para não degradar o silicone ou a borracha. Efetua a bombagem e aí ele vai mudar aqui dentro. E aí você coloca o aluno ou você mesmo faz o seu treinamento rotineiro em casa, semanal, o que seja, de preenchimento através da ferida, né? Então esse simulador aqui, em especial, ele simula uma ferida real. É uma coapê em impressão 3D de um ferimento real. E você vai achar elementos aqui muito comuns dentro de lesões de forma de fogo. Resquício de osso, musculatura lacerada, pele lacerada, tudo isso aqui. E faz o seu preenchimento com a sua gás de combate, que pode ser uma gás hidrófila a metro, para o treinamento comum, tá? Isso aqui vem contribuir de sobemaneira para a nossa atividade e para o nosso desempenho como operadores de salvamento, operadores de APH em combate no terreno, ok? Vamos voltar para o kit? Então o nosso kit, já falamos da resistência do kit, de como tem que ser o compartimento dele. E o que eu preciso ter, além do kit, além do compartimento e além do material para a costura posterior? Eu preciso ter ferramentas que vão me propiciar um bom atendimento, que vão me propiciar e me dar condições de atender aquela vítima, expor a roupa ou mesmo iluminar, me trazendo uma condição mínima de atendimento. Primeiro, temos que ter uma lanterna de cabeça, tá? A adequada ou essa mesma lanterna aqui, exemplo, da Invictus, ela pode ser utilizada na cabeça ou não pode ser utilizada na cabeça, tá? Até por cima do boné mesmo, você joga o boné para cá, para trás e a blum põe ele aqui, ó, funciona plenamente, tá? Apertando, regulando. Ou você pode utilizar o fixador de climp dela também, fora daqui, o relástico, que você consegue, ó, fixar no colete, de lado no colete, regulando para baixo, tá? No próprio cinto, no porta-lanterna, ou seja, o ideal é que você consiga fixar essa lanterna e ter as duas mãos livres para poder trabalhar sem nenhuma restrição, ok? Vamos lá. Precisamos ter o quê? Uma tesoura. Essa tesoura, ela pode ser a tesoura simples que tem no mercado, né? Uma tesoura que corte. O ideal é que seja a ponta-romba, porque no momento de estresse, você, de repente, esconda a rouba dessa vítima, ela pode querer levantar e se não tiver a cortar uma ponta cega, que a gente chama, a romba, vai cortar a vítima. Então, não é adequado a utilização de canivetes, lâminas ali não convencionadas para esse tipo de atividade. Tesoura ponta-romba é o ideal e é o profissional. Mas no mercado nós temos também tesouras sensacionais, que são tesouras que parecem uma máquina de cortar, né? Extremamente amoladas, elas são multifuncional, tem exposição de corta-cinto aqui, ó, cultura de cinto, tá? Ela dobra completamente, sendo mais ergonômica para o operador guardar ela. Tem um corta-de-cinto, de colete, tudo isso aqui, e de fácil acesso. Ok, falamos do acessório principal, tesoura, lanterna e as condições ali apropriadas do que é o porta-efect. Vamos falar do material propriamente dito. Primeiramente, eu tenho a mensagem que eu vou hoje passar para os senhores aqui. Isso daqui corrobora mais da metade do percentual de ações de APH em combate. É o tourniquete, tá? Então nós temos os tourniquetes convencionados para treinamento, ok? Esse é um CAT-7, fabricado por uma indústria americana. É um tourniquete oficializado pelo Comitê Internacional e certificado. Talvez seja o tourniquete mais utilizado no mundo, ok? A cor azul, ela vem escrita aqui, uso somente para treinamentos. Ela é convencionada internacionalmente somente para ser usada em treinamento. Olha, se ela pode ser utilizada na real? Pode, a confecção do material é o mesmo. Só nem temos um óbvio disso daí. O tourniquete, ele é descartável. E não é só descartável após o uso real. Ele é descartável após o uso em treinamento. Porque a indústria fala que esse material entra em fadiga após uma tração plena. Então você tem que ter um tourniquete para treinamento e um tourniquete para ser usado no seu kit para ação real. Não pode utilizar esse daqui para treinamento, como também não pode utilizar esse daqui em uma ação real, porque ele já sofreu fadiga, tá? Então a cor azul é convencionada internacionalmente para treinamento. E aí, Lessa, eu recebo o meu tourniquete, compro ele, ele vem da loja, ele vem fechado num saco plástico assim. Eu posso utilizar ele assim? Botar ele lá no corpo? Não. O tourniquete precisa passar por um procedimento de acondicionamento e aprestamento. Esse processo é realizado por você, por o operador, da maneira ou convencionada internacionalmente pela indústria que fabrica ele, ou pela melhor maneira que você tem de doutrina na sua unidade. Na minha unidade, a gente usa ele convencionada de vélculos estampados, protegidos para não entrar em atrito com as portas. E eu dobro o tourniquete. O selo, pessoal, o grande erro que o pessoal comete muito aqui, transporte de tourniquete com selo assim. Isso aqui é errado, isso aqui não pode acontecer. O tourniquete tem que ser com selo aprestado. Ou assim, da maneira dobragem padronizada pela empresa, pela fábrica, ou uma dobragem otimizada que foi desenvolvida aí em aprestamentos no campo de batalha que melhor funciona para você sacar ela, ok? Nenhuma das duas são exclusivamente certas, as duas estão corretas, você pode decidir qual quer usar, tá? Mas nunca assim. Isso daqui é o mais importante, ok? Falando de tourniquete, vamos agora para o restante do material. Então eu vou abrir um kit, um porta e fec, meu, tá? Então se perceba que eu tenho mais de dois tourniquetes, eu carrego dois no corpo e dois no porta. A exposição do porta tem que ser rápida, como aqui, mostrei o saque dele muito rápido e a abertura dele tem que ser muito rápida. Tem que tudo ser feito com uma mão só ou apenas com a garra de um dedo, tá? Soltei, ele vai abrir agora e a mesma coisa, ele permaneceu aberto a placa, com uma mão só eu exponho ele. Mesmo que o zíper esteja fechado, eu com uma mão só eu vou expor ele. Exponho ele, tenho acesso pleno a todo o meu material acondicionado aqui dentro. Vou deixar aqui para vocês observarem, vamos ver o que está preenchido. Matéria plena, aqui eu posso botar outros materiais. Além disso, nós temos que ter tourniquete, tesoura, lanterna, isso daqui se chama combat gauze, tá? Desculpa, atadura de combate, que é o que você vai fixar no seu preenchimento com a combat gauze no orifício lá, que não for na área de um membro, se você for a tourniquete. Então nós temos um par de luva. Aqui nós temos a combat gauze da Aquiclot, que é uma empresa, uma indústria, né? Então ela pode ser com agente coagulante ou sem agente coagulante e ela é utilizada para você preencher feridas que não seja capaz a utilização do tourniquete, como feridas em área do quadril, do ombro e do pescoço, tá? Essa daqui nós temos da outra indústria internacional que fabrica o material referência, né? A Celux, que é a base da quitosana e essa daqui é a base do caulinho. Isso tudo você aprende no curso de operador Mark I. Temos a canona, a nasofaringe, que também é a utilização do mnemônico Mark, que nós utilizamos na letra A, a introdução da canona no caso de rebaixamento de disconsciência. Passamos para a letra R, nós vamos ter ainda assim, na parte da respiração, os selos de tórax. Esse daqui, na verdade, é o mini, existe o normal, tá? O maior e o pouco. Esse aqui é o otimizado, um selo de tórax com um par dele dentro, você precisa ter. Depois saímos do R, nós vamos para o C de ciclo de calor. E no C de calor, você precisa ter a manta luminizada para poder envelopar a sua vítima e assim evitar a hipotermia. Além disso, nós podemos ter o quê? Podemos ter as bolsas, chamadas hatchback de aquecimento. Essas bolsas forneciam o aquecimento da vítima embaixo da manta para que mantenha a temperatura corporal dela acima de 36 graus, evitando a hipotermia. Tranquilo? E ainda temos outros materiais aí, tá? Temos aqui a CombatGauss sem agente coagulante, tá? É simples. Temos aí uma outra versão da própria Gase, da CombatGauss, da Criclote. Essa daqui, o que eu mostrei para vocês anteriormente, era a L. Essa daqui é a XL, ela tem o dobro de tamanho da outra. E temos ainda assim, ela na versão plus, que eu chamo, né? É que ela possui uma carga maior de caulinho propiciando uma aceleração maior na coagulação. Pessoal, acredito que deu para poder fazer uma passagem rápida sobre a configuração do kit, sobre os materiais necessários, a importância da localização desse material, a importância do acondicionamento e, principalmente, a importância de você possuir um kit de IFEC com material dentro, né, do kit básico e possuir o curso de atendimento para estar no combate. Quem se interessar mais pelo curso, acesse lá a minha página no Instagram, lessunderline73, acesse a Invictus Pro e a Invictus Tactical que os senhores terão outras informações. Agradeço a tudo, agradeço a Invictus pela oportunidade, pronto para tudo. Gosto! Agradeço a Invictus